Nesse vídeo, vou fazer um resumo de como foram as atividades do Coral Escola Comunicantos no segundo semestre de 2022. Primeiramente, preciso destacar que as preocupações do semestre anterior, como uso de máscara, medidas de distanciamento, intervalo e ventilação das salas, foram mantidas nesse semestre, e terminamos o ano sem casos de contaminação interna. Nesse período, mesmo tendo que lidar com essa problemática, podemos vivenciar muito mais a construção de um grupo coral amador, desde o teste de classificação vocal para novos coralistas, passando pela montagem e preparo do repertório, até a apresentação e a finalização de um projeto. Começamos os ensaios no dia 26 de agosto. Foram ao todo 12 encontros, 11 ensaios, uma apresentação. O coro do primeiro semestre era composto por pessoas que haviam participado online durante a pandemia, não foram abertas vagas para novos membros, e por isso o coro estava bastante desequilibrado em relação aos naipes. No início do segundo semestre de 2022, então, foi realizado o primeiro teste do ano, com um acréscimo de 15 coralistas, dentre eles praticamente um naipe inteiro de tenores. Os testes aconteceram no segundo encontro do semestre. Esses coralistas participaram dos ensaios seguintes, em dois grupos, para não aglomerar muitas pessoas. Durante o período de teste, os coralistas participaram de todas as atividades do ensaio e as vagas existentes foram totalmente preenchidas. O processo de ingresso de novos coralistas foi analisado nas reuniões do Coral Universitário Comunicantos, o CUCU, e no quarto encontro, foram decididos quais coralistas seriam definitivamente incorporados ao grupo. Essa decisão foi tomada coletivamente entre professores e alunos durante a aula e todos os participantes foram informados da decisão e dos testes futuros. Após esse período de testes, com o coro formado, passamos algumas semanas ajustando a posição dos coralistas dentro dos naipes e os naipes dentro do coro. Chegamos a uma posição final aproximando coralistas que se complementam e com os naipes um do lado do outro, como nessa imagem. O repertório trabalhado nesse semestre contou apenas com uma música do semestre anterior, El Grilo. Além desta, fizemos quatro músicas novas. Teu nome... Let it be... Let it be... Eleanor Rigby... E Léo Kunafuhara. 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 Leungwe. Todas foram apresentadas no final do semestre no Festival Comunicantos, que eu vou comentar já já. Vale ressaltar que todas essas músicas, antes de serem trabalhadas nos ensaios do coro, foram estudadas nos encontros do Cuco. Algumas outras peças, por exemplo, começaram a ser estudadas nesse semestre, mas só serão levadas ao coro no próximo. Vou deixar um mistério e não vou contar pra vocês o que vem por aí. Foram realizadas nesse semestre algumas atividades de consciência corporal, que foram divididas em dois encontros, realizados meia hora antes dos nossos ensaios, buscando consciência rítmica, preparando o corpo pra cantar e ampliando o senso de comunicação e percepção do coro. No final do ano, foi organizado o Festival Comunicantos, onde se apresentaram, em sequência, o Coral Escola Comunicantos e o Coral da ECA, USP. O evento teve uma participação de público maior do que o esperado. Foram mais de 100 pessoas, além dos coralistas, totalizando mais de 200 pessoas presentes. E foi realizado no átrio do Espaço das Artes, onde fizemos nossos ensaios. Cantamos ao todo cinco músicas. Vale destacar que os regentes, em ambos os coros, eram da maioria estudantes. Vou deixar vocês com o momento final da nossa apresentação. para atingirno. Aplausos 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 Amém. Amém.